Hoje eu vou mostrar algumas das coisas que eu andei fazendo no projeto do Pinball. Uma das novidades é essa placa que eu projetei e mandei fabricar num site chamado Batch PCB. Você manda o projeto e eles mandam fazer numa fábrica profissional de PCBs, só que eles mandam o projeto de várias pessoas todos juntos e depois eles só separam os projetos e com isso eles conseguem diminuir os custos de fabricação de PCB de qualidade profissional. Essa placa aqui, eles mandaram duas unidades pra mim. A outra unidade eu já coloquei os componentes e já tá instalada na máquina aqui embaixo. Essa plaquinha aqui já tá ligada nas lâmpadas. Então eu vou mostrar as lâmpadas funcionando. A outra unidade eu já coloquei os componentes e já tá ligada nas lâmpadas. Uma outra placa que eu fiz também, mas essa ainda é protótipo, ela foi feita de forma caseira, você pode ver aqui, é uma placa pros sensores da mesa. Ela também é uma matriz, assim como as lâmpadas são controladas numa matriz, essa nova placa é uma matriz de sensores e já está funcionando também. Então eu vou começar o jogo aqui, pressionando o Enter. Então, o jogo tá rodando aqui no DOSBox e tá mandando comandos pra piscar as luzes na mesa. E a mesa tem os sensores que mandam comandos pro DOSBox avisando que os sensores foram ativados e fazendo o DOSBox informar isso pro jogo que tá sendo executado aqui. Então, quando eu pressiono, por exemplo, quando a bola passa por um desses sensores aqui, você pode ouvir o efeito. Eu não vou usar a bola, eu vou usar o próprio dedo aqui, mas veja. E existem outros sensores também, como, por exemplo, esse aqui embaixo. Quando você perde a bola, a bola cai aqui. E aqui tem um sensor pra saber que você perdeu a bola e... E aí, existe também algumas peças novas que eu instalei na mesa. Por exemplo, aqui, isso aqui tá só encaixado, não tá de fato instalado ainda. Mas debaixo dele tem essa caçapa que leva a bola pra debaixo da mesa. E ela foi instalada recentemente e o sensor já tá funcionando também, por exemplo. Só que a bobina que joga a bola de volta pra cima ainda não tá funcionando, então eu vou manuseá-la aqui, empurrar pra jogar a bola de volta. Ok. Essa luz aqui que tá piscando, se eu fizer um loop por aqui e a bola cair nesse buraco, a próxima luz começa a piscar. Se eu fizer isso de novo, a terceira luz começa a piscar. Como esse buraco aqui não tá com sensor instalado ainda, assim como esses outros aqui de cima, esses três buracos não estão com sensores ativados ainda, é, instalados ainda. Então, o que eu fiz, só pra testar esse comportamento aqui, foi mapear por software esse sensor como se fosse aquele. Então, quando eu passar a bola por aqui, é, pro programa, pro jogo, ele vai achar que é aquilo ali, só com o propósito de teste. Ah, agora o que acontece é o seguinte, quando a bola vem aqui e faz esse loop, e cai aqui, o jogo devolve ela por essa caçapa, que também é uma, uma das peças novas que eu instalei. É uma caçapa, então vai ter um caminho por baixo da mesa que vai levar a bola daqui, é, daqui, pra cá, ela cai nessa peça aqui, ela vai cair por um canal aqui, por esse, por exemplo, e daí tem essa bobina que joga ela pra cima, ela vai sair aqui. Esse aqui é outro, é outra bobina também, que tá instalada. Ainda tem algumas partes da mesa que não estão instaladas, por exemplo, aqui vai, eu vou colocar toda uma parte de madeira ao redor aqui desse loop, pra que a bola não, é pra ela poder seguir o caminho, né? Porque, na verdade, essa parte que tá aqui, de acrílico, é só decorativa. O acrílico é frágil, a bola não pode bater no acrílico, tanto é que o acrílico tá instalado mais alto do que, do que o tamanho, do que o diâmetro da bola. Justamente pra bola não bater no acrílico. Então eu vou ter uma parte de madeira aqui pra fazer todo esse loop. Por isso que a bola atravessou aqui, caiu em outro buraco, sem querer, porque, na verdade, essa parte vai tá cheia de madeira. Tá. Então, eu estava dizendo que, ah, sim, sim. A bola cai aqui e vai aqui pra cima. Quando acontece isso, o software acha que a bola foi pra um outro nível, porque a mesa tem dois andares, tem o nível da mesa, depois tem as rampas e a parte superior. Então é necessário que a bola encoste em algumas regiões da mesa pra informar pro software, olha, voltei pro andar pro andar da mesa mesmo. Voltei pro primeiro nível. Então, agora, se eu, como eu já joguei a bola no que seria aquele buraco, ele acha que tá no segundo nível ainda. então o que eu preciso fazer, pode ver que se eu encostar aqui de novo, não funciona mais. Não funciona porque ele acha que tá no segundo nível e esse sensor é um sensor do primeiro nível. Então eu preciso jogar a bola pro primeiro nível de novo. uma das formas é encostando nesse sensor, por exemplo. Agora ele já sabe que ele tá de volta no primeiro nível. bom, é, essa explicação é um pouco confusa pra quem não conhece o software de perto, mas eu acho que eu vou escrever um blog post com mais detalhes porque eu acho que não ficou muito clara a minha explicação. é isso por enquanto. 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 Obrigado.